Olá pessoal, meu nome é Thales Henrique e hoje eu vou estar demonstrando aqui o procedimento para se alterar a rotação do picador então, existem duas rotações que podem ser trabalhadas na alta ou na baixa aqui está descrito, tem um adesivo que demonstra em qual polia deve estar para estar na alta ou na baixa no caso da alta, é motora maior e movida menor na baixa, movida, motora menor e movida maior e aqui, essa parte de cá demonstra quando ela está em neutro quando você não estiver utilizando o picador, como você tem que fazer então, vamos retirar, abrir aqui a tampa temos aqui as polias, superior e inferior neste caso, motora maior, movida menor, está na alta na alta é utilizado para soja e demais culturas quando você altera para cá, movida menor, motora maior se utiliza para milho, que é na baixa então, somente milho sempre lembrando que quando for utilizar com milho for colher milho, essas contrafacas aqui as contrafacas aqui de baixo devem estar totalmente retraídas não se usa contrafaca na cultura do milho senão elas vão danificar e quebrar para se alterar ela, é simplesmente vincar e levantar o picador então aqui, já tiramos o tensionamento da correia então agora é simplesmente só mudar da polia maior, da menor para maior e em cima da maior para menor senão, você está alterando para baixo e, no caso do milho, como eu já disse retirar as contrafacas retrair elas então, pessoal, é sempre importante vocês verificarem se a correia está devidamente encaixada dentro do sulco aqui, ó porque se ela ficar fora, pode vir danificar a correia tá certo? muito obrigado a todos tá certo? Obrigado.